Olá pessoal, eu vim falar um pouco nesse vídeo sobre o meu ex-relacionamento. Pra quem conhece a Elô, eu e ela terminamos, tá? A gente namorou por cerca de dois anos, então... Dois anos, um ano e meio, se não me falha a memória. Então, quando a gente mostrou publicamente o nosso namoro, a gente já namorava por muito tempo, entendeu? É... Eu tô fazendo esse vídeo pra pedir pra que vocês não vão encher o saco dela. Não vão falar com ela sobre felca, não vão, sei lá, jogar hate. Eu peço, tá? Porque são ciclos que se finalizam e, tipo assim, é normal. E outra, o que a gente mostra na internet é uma parcela. O namoro, o relacionamento, ele é muito mais complexo e profundo, tá? Eu não... Enfim, eu acho que vocês imaginam, né? Eu conto com vocês pra deixar ela em paz e deixar ela seguir livremente, tranquilamente. A gente tá bem, então não tem porquê de algazar, entendeu? Conto com vocês, pessoal. É isso. Há um tempo atrás, o Felca acabou revelando para o público que estava namorando. Até então, muitas pessoas, assim, ficavam na dúvida se o cara era comprometido com alguém ou não. E ele era. Pra você ter uma noção, eles estavam junto há mais de dois anos e ninguém sabia de nada. E eu acho que se eles ficassem desse jeito, seria muito melhor, mano. Porque depois que eles assumiram o seu relacionamento, muitas críticas foram direcionadas principalmente à guria. A menina que estava namorando o Felca estava recebendo um hate sem sentido nenhum. As pessoas faziam comparações bizarras, falavam que ela era forçada. Sempre você via comentários maldosos pra cima da Heloisa. O que era totalmente ridículo. Como, por exemplo, as pessoas falando que ela estava querendo se aproveitar até mesmo da fama do cara pra tentar crescer na internet. Inclusive, ela até já fazia lives na Twitch. Tipo, há uns dois anos atrás ela já estava fazendo lives. Ou seja, quando eles estavam no começo do seu relacionamento e ninguém ali sabia que eles dois namoravam. Então, não tem essa parada de querer falar que a menina só estava com o cara por interesse. Parece que é impossível de uma pessoa famosa gostar ou namorar alguém. Sempre vai ter essas pessoas querendo julgar ou criticar a outra pessoa do relacionamento. Sempre querendo colocar a culpa pra cima dela. E era justamente isso que sempre acontecia com a Heloisa. E claro, deixando entender que o Felca não tem culpa nenhuma nisso aqui, mano. A culpa sempre vai ser dessas pessoas que não tem nada o que fazer e ficam nas redes sociais da menina pra ficar tacando o hit nela sem sentido nenhum. Mas enfim, nessa última terça-feira o Felca e também a Heloisa acabaram falando pro público que eles não estavam mais juntos. O Felca acabou postando no seu Twitter. E eu confesso pra vocês que eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Felca falando sério, sabe, mano. E quando ele estava falando que ele não estava mais namorando a Heloisa e estava falando pro pessoal parar de tacar a hit nela. Eu ainda achei que no final ele ia falar alguma coisa em tom de brincadeira e falando que aquilo era uma pegadinha. Porque é difícil você ver o Felca numa situação dessa, dele conversar com a gente de uma forma séria. Porque todo mundo tá acostumado dele sempre estar brincando em qualquer tipo de situação, mano. Mas dessa vez não. Tanto é também porque a menina tá recebendo muito hate, né, cara. Tipo, ela tinha postado primeiro lá no Instagram. Aí as pessoas já começaram a atacar ela nas suas fotos. Vários comentários totalmente maldosos pra cima da menina. E até gente chamando ela de vadia, cara. Então o Felca acabou comunicando todo mundo lá no Twitter. Justamente pro pessoal parar de tacar a hit nela porque tava uma parada totalmente desproporcional. Eu tô fazendo esse vídeo pra pedir pra que vocês não vão encher o saco dela. Não vão falar com ela sobre Felca. Não vão, sei lá, jogar hate. Eu peço, tá? Porque são ciclos que se finalizam. E tipo assim, é normal. E outra. O que a gente mostra na internet é uma parcela. O namoro, o relacionamento, ele é muito mais complexo e profundo, tá? Eu não... Enfim. Eu acho que vocês imaginam, né? Eu conto com vocês pra deixar ela em paz. E deixar ela seguir livremente, tranquilamente. A gente tá bem, então não tem porquê de algazarra, entendeu? Conto com vocês, pessoal. É isso. Isso aqui é meio óbvio. Mesmo Felca falando pra todo mundo parar de fazer isso. Porque não tinha sentido nenhum das pessoas ficarem tacando hate na menina. Ontem de noite, por exemplo, eu vi que a Heloísa, ela tava fazendo até um desabafo lá no Twitter. Das pessoas tacando hate na menina. Falando que a culpada do fim do relacionamento era ela. Que ela tinha feito alguma coisa de errado. E aquilo que eu comentei, mano. Que desde o começo do relacionamento deles, ela sempre foi xingada. Quando ela se defendia, xingavam. Quando ela não falava nada ou só seguia a sua vida, ainda assim xingavam ela. Agora, quando ela terminou seu relacionamento, também ficaram tacando hate. E é muito ridículo esse tipo de comentários que a gente tá vendo a respeito da menina, mano. Como se realmente ela fosse uma vilã, tá ligado? Não tem sentido, cara. Até esses xingamentos totalmente invasivos. E crendo a entender que realmente as pessoas só te invejam porque talvez ela namorava o Felca. É isso? Mano, e cadê o respeito? Olha isso, rapaziada. Pra que tipo de comentário? Sério, velho. Se você não gosta da menina, ou você não gostava dela, era só não acompanhar ela nas redes sociais. Ela não pode rir, ela não pode brincar, ela não pode fazer nada. Pra eles, ela tem que ser um robô, tá ligado? Ou seja, resumindo, é ridículo tudo isso que estão fazendo com a menina. Ela agora foi proibida de viver, cara. Esse pronunciamento que ela acabou fazendo no Instagram fez as pessoas ficarem ainda mais puta com ela. Porque ela falou de uma forma bem descontraída. Gente, então, vamos conversar. Vocês podem, por favor, parar de me xingar no mentir na rede que eu ia falar. Gente, então, é... Já faz um tempo aí, na época eu tinha sumido. Então, eu e o Felca, a gente não tá mais junto. Tá bom, tá tudo bem. Eu tô bem. Tá todo mundo bem. Tá tudo bem. Tá tudo uma paz. Gente, sabe? Parem de vir falar dele pra mim, ou parem de falar de mim pra ele. Isso faz sentido, não sei. É. Mas é isso aí. Sei lá. Alface. Enfim, sendo bem sério mesmo, é um monte de gente desocupada que não tem nada o que fazer. Eu sei que muita gente gosta do Felca. E eu acho que tem muitas meninas aí que querem ter um relacionamento com o cara ou ficavam com inveja da Heloisa por estar namorando ele. Mas eu te pergunto, o que ela tem a ver? Qual é a culpa dela nisso? Como vocês bem entenderam, eles namoraram por mais de dois anos. Ou seja, até mesmo do hype gigantesco do Felca aqui na internet. Isso foi no ano passado. Provavelmente deve ter sido na época lá da base da Virginia. Mesmo que ele já era muito grande aqui no YouTube, depois disso ele furou a bolha completamente. Então muita gente começou a acompanhar o Felca e começou a seguir o seu trabalho. E pra vocês verem, nessa época, ela já estava junto com ele. Só que acabou passando o tempo, eles acabaram postando uma foto e, sei lá, acabaram assumindo que eles estavam juntos há mais de dois anos. E a internet em peso já começou a criticar a menina. Óbvio que muitas pessoas invejosas, muitas pessoas que não tinham o que fazer. Toda menina existia e já estavam criticando ela. Ficam fazendo aquelas comparações totalmente em sentido, falando que ela era o Felca versão feminina. Que a personalidade dela era ser namorada do Felca. Enfim, eram umas críticas e um hate totalmente sem sentido. E agora que eles terminaram o seu relacionamento, as pessoas começaram a atacar mais hate ainda. Enfim, é uma parada que, infelizmente, ela vai ainda ficar sofrendo. Mesmo Felca tendo dito pra todo mundo parar de fazer isso, temos que nos lembrar que estamos na internet, que estamos no Twitter, no Instagram. Onde sempre tem pessoas maldosas que eles não se importam com a opinião de ninguém. E olha que é o próprio Felca que tá pedindo pras pessoas não fazerem isso porque não tem motivo. O fim do relacionamento deles é uma parada que eles decidiram entre eles. Que não houve, sei lá, uma divergência que, tipo, não interessa nem a mim e nem a você, tá ligado? Foi algo que eles decidiram entre eles e acabou. Mas, infelizmente, não é isso que tá acontecendo. Parece que as pessoas gostam de ser na ódio contra outras. E, às vezes, sem sentido nenhum. Só porque elas querem mesmo e acabou. E olha que estamos na época que vimos muitas tragédias decorrente a esses comentários maldosos que a gente acaba vendo na internet pra pessoas que não fizeram absolutamente nada. A Jéssica, do cara eu choquei, é pró-viva disso. E eu não esqueci, mano. Tenho certeza que você também não esqueceu o que foi que aconteceu com ela no ano passado. Eu não tô falando que a ex-namorada do Felca vai fazer a mesma coisa que a Jéssica fez. Óbvio que não. Só tô falando que os comentários que as pessoas fazem aqui na internet, isso afeta muito o psicológico de alguém. Principalmente aqueles que devem ter algum problema de depressão ou algo do tipo. Mas, enfim. Eu espero que a Luísa, ela fique bem. Eu sei que não é fácil. É difícil. Toda vez que você entra na internet, no Twitter, no Instagram, sempre vai ver um monte de gente desocupada falando mal de você, destacando hate sem sentido nenhum. Uma parada que você nunca fez, você não sabe nem o porquê que estão fazendo isso. Na verdade, o porquê é totalmente irrelevante. A única coisa era porque você tinha namorado o Felca, tá ligado? Tipo, não tem sentido nenhum você sofrer hate por causa disso, véi. Mas estamos falando do Twitter, do Instagram, onde sempre tem pessoas que não se importam ou que não tem empatia com o próximo. Então, comentários assim, infelizmente, sempre vai existir. Seja contra a Luísa ou qualquer outra pessoa. Bom, é isso. Esse é o vídeo de hoje, onde eu só quis comentar a respeito a Luísa, que é ex-namorado do Felca. Tava sofrendo e tá sofrendo hate totalmente sem sentido na internet. Porque eles acabaram terminando seu relacionamento e muita gente tá colocando culpa nela. Falando coisas muito pesadas contra a menina, onde não tem nem sentido. Mas estamos na internet, onde infelizmente comentários desse tipo vai sempre existir. Bom, é isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Abraço e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.